ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Violência na Zona Leste e insegurança entre moradores aumenta na medida em que sobem os casos de roubos e assaltos. E Jorge Teixeira registra a maior parte dos homicídios na capital. Polícia de Parintins investiga casos de estupro em que vítimas ficaram grávidas. Princesa do Japão conhece projeto Peixe Boi no último dia de visita ao Amazonas. Prefeitura vai retirar de circulação micro-ônibus do transporte público com mais de 10 anos de uso. E ainda saiba por que os idosos estão fora do grupo de risco que precisa ser vacinado contra o sarampo. O Jornal em Tempo já começou. Olá, boa noite. Ontem nós mostramos aqui no Jornal em Tempo a preocupação dos moradores da Zona Leste da capital com a falta de segurança e o mal funcionamento das bases da PM na área. Hoje fomos a fundo nos casos de violência e eles só aumentam conforme os próprios relatórios da Secretaria de Segurança Pública. O Jorge Teixeira é onde foi registrada a maioria das mortes este ano. O bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste, está entre os mais violentos da capital. É o que apontam os relatórios da Secretaria de Segurança Pública. Do início do ano até o dia 15 de julho, foram mais de 50 assassinatos. Isso sem contar furtos e roubos. Para tentar evitar tantos assaltos, os comerciantes trabalham atrás das grades e com medo. O senhor não quer gravar? Tem medo? O dono desse comércio também colocou grades. Mesmo assim, o sentimento de insegurança é constante. Segurança, né? Para a gente, porque o meu trabalho sozinho, minhas filhas moram ali para trás. É evitado o cara chegar e pular de uma vez para dentro, né? Apesar que eu não tenho muito o que roubar, mas eu fico mais tranquilo na grade. Fomos a outra área, o João Paulo II. Outras ruas, outros comerciantes e o mesmo problema. Todos já foram vítimas de criminosos. Depois que eu coloquei a porta de vida, já ficou um pouco mais seguro para mim. Nem essa farmácia próxima à delegacia foi dispensada pelos bandidos. Já foi assaltada duas vezes. A gente não se sente seguro devido à criminalidade, devido à bandidagem, devido à insegurança com relação aos órgãos que deveriam nos proteger. O policiamento na Zona Leste é mínimo. Há sensação de segurança da população também. Consequência da falta de viaturas e policiais nas ruas. O governador Amazonino Mendes já gastou mais de R$ 1,5 milhão com uma consultoria exterior. E ainda deve gastar outros R$ 1,9 milhão até agosto. Totalizando mais de R$ 3,5 milhões gasto com a equipe de Rodolfo Giuliani, o ex-prefeito de Nova Iorque, que, segundo o governador, vai ensinar como fazer segurança pública no Estado. Enquanto isso, viaturas ficam quebradas pelo caminho e a população fica sem o policiamento nas ruas. O primeiro ponto é que o governo tem que descer as calças e assumir o que está acontecendo. E quando você assume o erro, você tem que dar solução ao erro. É o problema. E enquanto a consultoria americana não justifica os milhões gastos, o crime organizado impõe medo em uma das zonas mais populosas da capital amazonense. Tá difícil, né? Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que o patrulhamento comunitário é feito desde outubro do ano passado e que vai reforçar com novas viaturas. Já a Polícia Militar informou que a 14ª Companhia Internativa é responsável pela segurança na área e que vem realizando operações por lá. Em Parintins, em menos de um mês, o Conselho Tutelar registrou três casos de estupro de vulnerável. As vítimas ficaram grávidas. As ocorrências desse tipo de crime estão frequentes por lá. Todos os casos ocorreram na zona rural de Parintins. O último foi denunciado ao Conselho Tutelar no final da tarde de ontem. A vítima é uma garota de 13 anos de idade que teria sido entregue pela própria mãe para viver com um homem de 35 anos. O próprio pai agora, que veio denunciar no Conselho Tutelar, que a mãe da sua filha de 13 anos entregou a sua filha para um rapaz maior de idade e já levou até para a casa dele. Então, para a lei, isso não existe. Oficialmente, são três casos. Mas o Serviço Social da Delegacia da Mulher, aqui em Parintins, informa que muitos casos não são denunciados. E que, apesar da questão cultural, a lei determina a prisão de 8 a 15 anos para quem pratica estupro de vulnerável. E que a população precisa provocar a justiça fazendo denúncias. Nós recebemos muita denúncia, tanto da cidade como do interior. E conforme estão chegando as informações nos interiores, estão surgindo muito mais denúncias. Essas denúncias, lógico, têm que ser avaliadas, têm que ser checadas. Algumas são comprovadas e outras não. Mas nós recebemos muitas denúncias, principalmente de crianças. Todas as vítimas de estupro, assim que identificadas, passam a ser assistidas pelo Estado. E, entre outras ações, são acompanhadas por psicólogos e médicos do Centro de Referência e Atendimento a Crianças e Adolescentes. Ainda nesta edição, Princesa do Japão alimenta peixe boi em último dia aqui em Manaus. E daqui a pouco, a Prefeitura retira de circulação micro-ônibus dos transportes alternativo e executivo com mais de 10 anos de uso. É isso aí, já. E aí 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 E aí